Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e esse material de hoje aqui, meus amigos, é a respeito de mim, do canal Dinheiro especificamente, do que eu tô fazendo agora então se o seu intuito é entender o mercado financeiro, seu intuito é Bitcoin, criptos, enfim esse não é um vídeo pra você, é um vídeo mais voltado para aquele que segue o que eu produzo especificamente, tá? então vamos lá, bom, primeiro, essa semana talvez a gente tenha um pouco menos vídeos, né? porque eu tô um pouco gripado aí, enfim, não tô muito legal mesmo, mas eu acredito que a partir da semana que vem a gente já volta mais forte segundo, me questionam às vezes por que eu tenho dois canais, né? porque assim, na verdade é um esforço extremo produzir material para dois canais do YouTube mas por que você continua fazendo isso? porque sempre existe o risco do YouTube apagar o canal, dar louca nele e falar ah, você tá vendo esse vídeo seu aí? Esse vídeo seu, ele tava certo só que a partir de agora ele está fora das nossas políticas, toma strike aí né? E em 2019, quando meu canal foi apagado foi justamente isso que aconteceu eu tomei strike em 14 vídeos num dia passou um mês e meio, tomei mais uns 20 strikes para uma outra regra que mudou daí de repente o YouTube decidiu dar strike em outro negócio então, não tem como a gente só ter pelo menos no meu caso, né? ter um canal só, né? porque eu tô o tempo todo tendo risco de ser apagado dessa plataforma aqui eu trabalho com outras plataformas, tem vídeo em outras plataformas também só que nelas a gente não consegue ter um alcance ainda similar com o YouTube se de repente tivesse, daí eu as usaria como plataforma principal e nas outras eu só reupava vídeo bom então, por conta disso eu preciso ter dois canais eu tô tendo que produzir mais coisas e por consequência, nem sempre vai ter a frequência comum de vídeos aqui no canal dinheiro até porque lá no canal Marcos Eduardo eu tenho trazido pra vocês tutorial de trade embora os vídeos às vezes tenham 20, 30 minutos ou até menos, né? Uns 10, 20 minutos ainda assim pra roteirizar esse material todo que eu vou fazer mesmo que seja sem cortes e tal eu demoro pra caramba então, outro dia eu fui fazer um vídeo de meia hora fora meia hora da gravação eu demorei umas 3 horas pra estruturar o vídeo e deixar as coisas no esquema só pra então fazer a gravação pra vocês terem ideia um vídeo que eu fiz também a respeito da GAS Consultoria eu demorei cerca de 6, 7 horas entre gravação, edição e publicação daí logo depois que eu publiquei eu vi que tinha saído coisa errada na edição eu deveria ter conferido e não conferi tirei o vídeo do ar upei de novo e depois que já tava aí com um pouquinho de visualização eu fui ver eu cometi um erro tá? em relação a uma das notícias e a outra notícia ela sofreu uma atualização né? então não que estava errado o que eu disse mas já não é mais aquilo entende? então muitas vezes a gente tem um esforço gigantesco pra sair algo bem ínfimo né? digamos assim bom então por conta disso nem sempre eu vou estar aparecendo sempre nem sempre eu vou produzir aquela quantidade de conteúdos que vocês já estão acostumados outro ponto a Ilana tá começando a aparecer aqui no canal não sei se vocês chegaram a ver mas essa mocinha aqui está me dando uma ajuda de vez em quando né? ela está publicando alguns vídeos e por que isso Marcos? porque justamente é a gente pra gente tentar manter a frequência aqui do canal o que ela está apresentando é conteúdo que eu mesmo roteirizei tá? então eu estou passando pelo menos nesse primeiro momento então embora não seja eu falando ainda assim é um conteúdo meu tá? e por que que você está fazendo isso? porque simplesmente o YouTube mandou uma mensagem pra mim falou ó eu não sei eu mandei esse print pro amigo meu Jefferson deixa eu ver se eu acho aqui pro Jefferson e pro Rodrigo na verdade é então daí o YouTube simplesmente falou ó você está produzindo menos vídeo e por conta disso você vai ter um alcance menor não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que eu não vou achar o print desse vídeo porque enfim tem muita coisa aqui na conversa é daí que aconteceu né daí eu falei mano deixa eu tentar manter essa frequência de vídeo aí porque né se não eu posso simplesmente não vou achar aqui é porque se não o canal para de crescer né só que daí qual é o risco de colocar a Ilana aqui o risco é justamente as pessoas começarem a assisti-la e gostar mais dela depois quando tem vídeo meu não querer assistir né as vezes tem algum inscrito novo alguma coisa assim que não quer ver o que eu estou falando vai querer ver só o que ela fala e por outro lado pode acontecer também o contrário né eu duvido muito que isso aconteça mas talvez tenham pessoas que prefiram me ver falando e quando ver que é vídeo dela ah não vou nem assistir corre o risco e se continuar acontecendo isso ela não vai mais trabalhar aqui com a gente né não estou falando que é errado uma pessoa que não quer assisti-la você assiste o que você quiser só que o meu intuito é manter o engajamento com o público se porventura esse engajamento não for possível né eu vou ter que pensar em uma outra forma outro ponto o canal dinheiro recentemente perdeu um anunciante tá e alguns outros que apareceram eu não quis aceitar a proposta e o que acontece nesse momento o canal dinheiro não está mais dando dinheiro pra mim tá então ele não é mais algo rentável e já a curva já inverteu de uma maneira que eu estou pagando para que ele continue existindo estou gastando o meu dinheiro para que ele venha a existir mas isso vai continuar assim porque eu acredito que vale a pena a gente investir nesse nesse nicho vale a pena a gente falar a respeito porque isso vai trazer muitos benefícios para muitas pessoas expor a verdade a respeito do mercado financeiro porque tem muita gente falando coisa errada aí e em segundo momento falando da minha parte financeira mesmo eu vejo que é positivo porque em determinado momento essa curva pode inverter novamente né então para vocês terem ideia o que me sustenta hoje o que está me dando dinheiro hoje é o trabalho que eu faço em relação a Binance né eu ganho um pouquinho referente as indicações faço trade e tudo mais e no contexto geral é isso que está pagando as contas mas o canal em si diretamente ele não está se pagando então eu só queria dizer essas coisas compartilhar esse momento com vocês para vocês verem como realmente está acontecendo a situação agora no canal tem outras pessoas que também trabalham aqui comigo além da Ilana que vocês viram a cara a gente tem o Rodrigo que de vez em quando me dá uma força com alguma coisa ou outra o Rodrigo do canal Grana no Bolso o Rodrigo Guimarães a gente tem o Jefferson do canal Jeffbit e ambos inclusive trabalham no Dash dinheiro digital não sei se eles sempre trabalham ou se são trabalhos esporádicos enfim mas no contexto geral esse canal aqui ele não financeiramente se paga eu estou pagando para que ele continue e espero que a gente consiga inverter essa curva o mais breve possível e conto com a força de vocês aí no like comentário assistindo os vídeos e tudo mais tá bom meu Deus minha garganta já vai tá muito ruim então é isso pessoal muito obrigado e até mais